O que foi o oportunismo? Foi oportunismo, acho que estava no lugar certo, na hora certa e é isso, aproveitar o bom momento que estou vivendo, da equipe, apesar da derrota, a gente se sente, está todo mundo triste, chateado pelo resultado final, mas ao mesmo tempo, tranquilo porque a gente está no caminho certo, jogando fora de casa, como o Fabrício agora há pouco estava ouvindo, falou muito bem, jogo contra o Grêmio, agora contra o Palmeiras, fizemos dois grandes jogos, felizmente perdemos, a bola está, o resultado não está sendo naquele, o que a gente está buscando, mas é continuar dessa forma porque daqui a pouco a gente vai começar a somar, pontuar fora de casa também. Por só, te faço mais uma pergunta que eu fiz para o PC ontem, depois do jogo, faça dessas duas derrotas para Grêmio e Palmeiras, terem tido atuações boas, atuações corajosas, para frente, jogando de gol para igual, deixam as derrotas até menos amargas? Ah, sem dúvida, deixa sim, mas na posição que a gente se encontra na competição, a gente não fica satisfeito, fica um pouco mais tranquilo porque a equipe está conseguindo jogar bem, e contra adversários que estão lá em cima na tabela, isso nos dá mais confiança, mas lógico, o que a gente quer mesmo é a vitória. Marcelinho, desde que tu começou a jogar ali no ataque mesmo, tu fez três gols, é o artilheiro do Jack junto do Kent, é ali que tu gosta de jogar mesmo e mostrou que é de falta, é com oportunismo, vai sair o gol de qualquer forma? Ali é onde eu me sinto bem, né? Vim jogando assim no Inter de Laje, consegui fazer vários gols no estadual e ser escolhido o craque do campeonato, com o PC, ele me deu essa oportunidade, porque eu já tinha jogado com ele também dessa forma no esporte de Recife, então ele me conhece bem, e as coisas estão acontecendo, jogos em casa a gente tem ganhados, os adversários fortes, temos jogado bem também fora, e é continuando nessa batida aí, os pés iam no chão, respeitando sempre qualquer adversário, mas sabendo do que a gente pode e do que a gente quer dentro da competição. Marcelo, muitos não acompanharam o campeonato catarinense, não sabem que você foi o melhor jogador, não sabem que você é o artilheiro do Jack na Série A, e aí te veem fazendo dois gols no Allianz Parque, um dos principais jogos da rodada. Como que foi depois do jogo, as ligações, como que foi esse alvoroço em cima de você depois dos dois gols marcados? Foi muito bom, né, do jeito que foi badalado por parte do palmeirense lá do Gabriel Jesus, né, muitos elogios, muita badalação, da mesma forma aconteceu comigo também, né, do lado de cá, mesmo com a derrota, mas recebi vários telefonemas, várias mensagens, de apoio, de carinho, isso é muito bom, né, a gente fica feliz, pro nosso ego, você sabe como é que é, né, isso aí em qualquer trabalho, no dia a dia, quando você recebe elogios, sempre é muito bom, mas tem que ter calma também, porque os elogios não podem deixar você acomodado, como também as críticas, quando vem não pode lhe abater, né, então é manter focado no nosso trabalho, a gente tá no caminho certo e pensamento agora de fazer mais um bom jogo e ajudar meus companheiros a conquistar a vitória aí, diante da equipe do São Paulo na quarta-feira. Marcelinho, fez dois gols, sentiu que em algum momento apareceu o terceiro, já que tinha o oportunismo, tava bem colocado pra fazer o terceiro, e se faz o terceiro, afinal de quantos, qual a música que tu ia escolher? É, tava pensando, assim, logo depois que eu fiz o segundo gol, imaginei, a gente passa um filme na nossa cabeça, nossa, tem mais, não sei quantos minutos de jogo ainda, se tiver mais uma oportunidade, eu vou fazer o terceiro, já fiquei pensando que foi a música que ia pedir, né, pensei numa música que eu tenho curtido bastante, não só eu, mas toda a minha família, o povo nordestino adora, é a Muriçoca, né, do Rei da Cacimbinha, mas infelizmente que não foi dessa vez, mas tem muitos jogos pela frente aí no Campeonato Brasileiro, quem sabe, em algum jogo desse aí, a gente consegue fazer três gols e pede. Marcelo, no turno, a gente conversou com você sobre esse reencontro com o São Paulo, foi no Morumbi, o momento do Genevieve era outro, era muito no começo, era um outro treinador, você teve até um pouco tempo de oportunidade, como é que você prevê agora esse encontro na arena, esse adversário, o São Paulo também modificou de certa forma? É, um momento muito diferente, né, era a terceira rodada do campeonato, o Genevieve, a expectativa de estar jogando na Série A do Brasileiro novamente, e foi um jogo, um dos piores do Genevieve na competição, eu acho, né, principalmente o segundo tempo, o segundo tempo até que a gente equilibrou o jogo, mas o segundo tempo nosso foi muito ruim, mas muitas coisas mudaram de lá pra cá, e a equipe hoje está jogando um futebol muito bonito, muito agressivo, tanto defensivamente, mas ofensivamente, quando a gente rouba a bola, a gente sai com bastante velocidade, principalmente com os dois jogadores que a gente tem dos lados, que são muito agudos, então, a expectativa de fazer um bom jogo na quarta-feira, e a necessidade também dos três pontos pela nossa situação da competição. O PC e o Maringá acabaram de completar um mês de clube agora, sexta, sábado, queria que vocês tivessem uma avaliação do que mudou, né, com a gestão do João Carlos Maringá, com o trabalho de campo do PC Guzmão também nesses 30 dias. Mudou muito, né, você, assim, é notório, né, não só pra nós jogadores, mas como pra vocês da imprensa, pra toda a torcida do GEC também tem notado a mudança da equipe, né, o PC é um treinador experiente, né, o trabalho dele é muito bom, ele é um treinador que tem visão tática muito boa, não só dos clubes que ele trabalha, mas principalmente dos adversários. Então, quando a gente vai jogar, por exemplo, como o São Paulo agora, na quarta-feira, ele estuda bem o adversário, ele passa tudo pra nós. A gente entra em campo sabendo o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então, o jogador, é, só tem que entrar em campo com o pensamento de jogar bola, jogar bem, porque do adversário o PC, na reunião, antes da partida, nos passa a maneira que o adversário joga. E motivacional não tem nem o que falar, né, é muito bom, muito bom mesmo. Já tive a oportunidade de jogar com ele em outro clube, e eu conheço bem essa parte dele aí, juntando com o Maringá também, que é uma pessoa bastante otimista, uma pessoa vitoriosa também na sua carreira, tanto como quando era jogador, como diretor também, nos clubes onde ele trabalhou. E ele tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui, né, tem cobrado na hora que tem que cobrar e tem dado carinho na hora que é preciso também, porque jogador não adianta você também só ficar dando pancada, né, tem que saber os limites, tem que saber a hora certa de chamar no canto e ter uma conversa mais como pai, né, e tem muitos jogadores jovens no nosso grupo, né, então a gente tem que saber falar com jeitinho pra que tem jogador que às vezes funciona com a reclamação mais dura. E tem jogadores que se você reclamar de uma forma mais dura assim, de repente, ele vai ficar mais inibido e vai estragar. Então, tanto o PC como o Maringá sabem bem usar isso aí e o time tá no caminho certo. Eu acho que temos muitas chances de sair da zona de rebaixamento e no final do ano todo mundo se abraçar e comemorar aí 2016 e o Joinville novamente na Série A. Marcelinho, eu tava fazendo uma pesquisa rápida, acho que os jogos que tu jogou o jogo inteiro, né, foi ali contra o Palmeiras, contra o Goiás e esse foi o terceiro, né, e justamente numa sequência aí de jogos meio de semana, final de semana, como é que você tá se sentindo e se precisar, quarta, domingo, tá inteiro aí pra jogar, o jogo inteiro se for preciso? Eu gosto de jogar assim, né, quando tem jogo sempre, direto, é melhor do que você ficar treinando. Eu gosto de jogar sempre no meu limite, de superar as dificuldades. O ano passado, eu já falei, o ano passado eu joguei quase todos os jogos no Fortaleza. Se, um exemplo, se teve 50 jogos, eu acho que eu joguei 48, 49 e quase todos os 90 minutos. Quando eu cheguei aqui no começo do ano, no Inter de Laje também, foram um campeonato curto, mas foram jogos um em cima do outro, né, foram 16 rodadas, se não me engano, ou foi 18 rodadas, eu joguei e fiquei fora dois jogos e joguei todos os jogos 90 minutos. Eu gosto de jogar sempre no meu limite, não gosto de ficar me popando, gosto de sempre dar o meu máximo. Então, eu tô preparado, que nem nós jogamos ontem, tem já jogo na quarta-feira, mas não tem tempo pra trabalhar, treinar no campo, né, é só recuperar, descansar e já chegar 100% no jogo. E eu acredito que se nós fazermos isso aí, eu tô pronto pra jogar. Marcelo, a gente sabe que você teve duas passagens belas pelo São Paulo, e se fizer gol, você comemora na quarta? Ah, comemoro sim, já fiz gol contra o São Paulo, vários. Jogando, quando eu tava no Grêmio, Copa do Brasil, eu fiz gols lá no São Paulo e comemorei. Tenho um carinho imenso, mas tô defendendo outras cores, um clube que tem uma torcida apaixonada, né, então tenho que ter o respeito pelo clube, eu tô defendendo o clube e me paga. Então eu vou dar o meu máximo, se tiver que dar o sangue dentro de campo, eu vou dar pra gente obter essa vitória, porque precisamos, é um momento crucial pra nossa equipe aí dentro da competição.